Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa temporada do Conversa da Tarde, que gira em torno de livros, e hoje nosso livro aqui que vai nortear a conversa é o Férias de Fornicação e Outras Murmurações de um Moralista, e nós vamos ter o privilégio de conversar com o autor, o pastor Tiago Cavaco, mas antes eu quero te convidar a deixar um like nesse vídeo aqui, se você chegou aqui atraído pelo tema, achou curioso o tema desse livro e o tema do programa de hoje, não conhece o Conversa da Tarde, não conhece a IPPTV, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar um comentário aqui também no nosso chat, de onde você está nos assistindo, e claro, deixar um like nesse vídeo para que essa transmissão possa alcançar outras pessoas, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado na nossa conversa de hoje, e eu quero te falar um pouquinho sobre o autor desse livro aqui, que é o pastor Tiago Cavaco, sei que muitos de vocês já conhecem, porque embora ele mora em Portugal, ele tem muitos livros escritos já em português, e esse aqui é um livro lançado recentemente pela editora Mundo Cristão, e o Tiago Cavaco, ele é pastor da Igreja da Lapa, lá em Portugal, em Lisboa, formado em Ciências da Comunicação, ele é músico, é compositor, é cantor, ele lançou alguns livros como, por exemplo, Arame Farpado no Paraíso e Doidos por Dissernimento, nomes bem curiosos, né? Assim como Férias de Fornicação também é um nome bem curioso, eu quero conversar com ele sobre muitos assuntos aqui que ele traz nesse livro, e com certeza irão te edificar e te abençoar, e eu vou dar uma boa tarde para ele. Pastor, seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde, uma boa tarde para o senhor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, meu irmão Marcos. Eu é que agradeço o vosso convite, é sempre com prazer quando posso conversar convosco aí em São Paulo, e na Igreja de Pinheiros em particular, é um lugar que já me recebeu com muita generosidade, por isso todos os convites que vocês fizerem, eu estou cheio de vontade de os agarrar. Amém, amém, pastor. Vamos iniciar falando sobre o tema desse livro. Eu citei aqui alguns temas, e o senhor gosta de botar uns temas bem provocativos nos livros, né? Isso é muito interessante, né? Eu citei aqui, por exemplo, o Doidos por Discernimento, o Arame Farpado no Paraíso, então são temas que realmente geram curiosidade, né? Não é diferente com Férias de Fornicação. De onde sai o título Férias de Fornicação? Olha, meu irmão Marcos, por um lado, eu por vezes penso, até porque já tenho 45 anos, que deveria procurar títulos mais sérios, menos sensacionalistas, mas por outro não consigo resistir ao truque de tentar chamar a atenção das pessoas. É verdade que hoje nós estamos habituados àquela expressão do clickbait, e portanto são títulos bem clickbait. Por vezes, talvez quando a pessoa vai ler, fique satisfeita, mas muitas vezes pode ficar a pensar que de facto foi apenas um isco, um clickbait para chegar lá. Eu creio que esse aspecto de puxar pela curiosidade das pessoas era uma tradição antiga em vários pregadores que tentavam sempre que os títulos dos seus sermões, pelo menos pudessem provocar algum tipo de interesse. Então, geralmente, já não consigo quebrar esse velho hábito de tentar criar títulos para os livros que pareçam assim estranhos, ou por vezes até que possam parecer errados. A pessoa ouça e diga, isto está muito errado, e então sinta a vontade de ir verificar se a coisa é tão errada assim, ou se há redenção para o título que ouviu. E portanto, passados alguns anos, já não sou capaz de fazer diferente. Muito bom. E pastor, eu estou de acordo, acho que deve provocar mesmo, e isso até facilita para que a obra chegue na mão de pessoas que a gente às vezes nem imaginou. Foi atraído pelo título, ficou curioso, começa a ler o livro, se identifica e é edificado através do conteúdo. E aqui, logo no início, o senhor fala sobre a definição de fornicação, que no dicionário está relacionado a ter relações sexuais, mas você defende aqui que essa definição ela é incompleta, né? O que seria, então, fornicação? E sabes, na prática, uma das coisas que o livro faz com este título é chamar a atenção das pessoas para aquilo que pode até parecer a crónica de uma vida de pecado, de uma experiência de pecado, férias de fornicação. No entanto, o livro é uma coleção de crónicas escritas para o jornal português online observador. Então, são textos que eu escrevo para o maior jornal português online e, portanto, não é um jornal evangélico. Então, claro que as pessoas que leem os meus textos sabem que eu sou um pastor batista, isso faz parte da apresentação no próprio jornal, mas são várias crónicas que podem ser sobre o assunto que eu quiser, que escrevo. E uma das crónicas que gerou mais interesse era precisamente a crónica que tem este título, que nós resolvemos usar o título da crónica para todo o livro, para toda a coleção das crónicas. E era acerca de um fenómeno que eu já tinha presenciado há alguns anos, que acontece com uma região aqui de Portugal, a província do Alentejo, que é uma região de Portugal com muito turismo, em que vários, portanto, uma boa parte da juventude da capital de Portugal, uma boa parte da juventude de Lisboa, assim, endinheirada, a elite, vai fazer férias no Alentejo. Então vão para as casas de praia dos seus pais, os grandes carros dos seus pais, fazer férias com os amigos. Então são umas férias que facilmente se tornam bem devassas, porque a juventude fica solta uns com os outros e, nesse sentido, aqui há uns anos, quando eu assisti, porque passava por algumas das praias onde estava esta juventude, eu pensei, um dia vou ter de escrever um livro chamado Férias de Fornicação, acerca deste fenómeno, das elites económicas lisboetas e o modo como elas vivem tão devassamente as suas férias. Como não consegui escrever o livro, consegui escrever a crónica e, quando escrevi a crónica, ela gerou algum sururu, como nós dizemos aqui em Portugal. Não sei se no Brasil também se diz sururu. E, a partir daí, nós pensámos, quando falava com o editor, o Daniel Oliveira, e estávamos a colecionar todas estas crónicas do jornal Observador. Eu pensei que o título melhor, por ser mais chamativo, por parecer mais polémico, seria precisamente pegar nesta crónica. Então, esta é a primeira crónica do livro e fala um pouco neste fenómeno da elite económica, a juventude da elite económica, que pode ir nas férias de verão viver de uma maneira devassa com a aprovação dos seus pais. É preciso ter em conta, uma vez mais, que é um livro escrito para descrentes. Portanto, os leitores do Observador não são evangélicos. Só uma minoria serão evangélicos. Portanto, significa que, quando eu estou a escrever, eu não estou a partir do princípio que quem me lê tem a minha fé. E essa é uma coisa importante, e eu espero que interessante, quando a pessoa lê os textos deste livro. Mesmo o prefácio do livro, que é escrito por um escritor português, que é o João Pereira Coutinho, que escreve na Folha, na Folha aí do Brasil, não é evangélico. Portanto, no prefácio, uma das coisas que ele diz é que estes textos servem para agitar a consciência meio adormecida das pessoas que não estão habituadas a pensar nos assuntos a partir de uma perspectiva cristã. Pastor, esse incômodo que gerou no seu coração ao se deparar com esse cenário desses jovens vivendo uma vida devassa, gastando as suas férias e os seus dias em coisas tão fúteis, está relacionado com um coração que tem amor pelo perdido? Seu coração pastoral se incomoda com o retrato da nossa sociedade hoje? Ao olhar a juventude, eu acredito que a realidade de Portugal é uma, mas em certo sentido há semelhanças com o caminho que a juventude brasileira também tem seguido. O seu coração pastoral se entristece ao observar o retrato e o caminho que a nossa juventude tem trilhado? Por um lado, sim. Eu acho que qualquer cristão não tem prazer em ver alguém a dedicar-se ao prazer da maneira errada. Agora, também é verdade, Marcos, uma vez mais, tendo em conta que este texto não é publicado num jornal evangélico, nós não podemos partir do princípio que essa preocupação pastoral é a preocupação do leitor. Curiosamente, nesse texto, um autor que eu cito, que era um americano, que era o Menken, já morreu, era um autor bem cínico, nada cristão. E ele dizia uma coisa com graça, ele dizia que o puritanismo era o pânico de que alguém em algum lugar possa ser feliz. E eu acho piada a esta provocação que é feita a nós, de certo modo, nós cristãos evangélicos. Muitas vezes a nossa preocupação pela moral é vista por quem não é cristão como um medo que nós temos que os outros sejam felizes a fazer coisas que nós não podemos. E, portanto, eu acho que nós cristãos temos de ter algum poder crítico e algum sentido de humor para reconhecer que, por vezes, a nossa maneira de falar não vai ser compreendida e o cristão vai ser taxado aquela pessoa que está sempre à procura daquilo que os outros fazem e gostam, mas que não devem, não é? Portanto, o cristão é muito, muitas vezes, retratado como um moralista, a pessoa que quer enfiar a sua própria moral à força nos outros. E quando tu comunicas para não cristãos, tens de reconhecer a pertinença de algumas caricaturas que fazem acerca de nós, não para concordar com as caricaturas, mas pelo menos para reconhecer o que, muitas vezes, a nossa imagem é aos olhos dos outros. Então, o texto, por um lado, quer, de facto, ter essa preocupação pastoral que mencionas, mas também quer reconhecer que, muitas vezes, os cristãos evangélicos são vistos por quem não é evangélico, como pessoas contra o prazer dos outros. Portanto, nós vivemos num mundo complicado, Marcos, porque, por um lado, nós queremos falar de coração e avisar os outros acerca dos perigos das coisas que eles podem estar a fazer, mas também é verdade que, muitas vezes, no nosso próprio coração, às vezes há uma forma de sermos moralistas ou legalistas que não é tanto o amor a Deus, mas é mais uma certa inveja de nós não podermos fazer aquilo que o mundo está a fazer. Inclusive, o subtítulo do livro tem a ver com isso, que você acabou de falar, Férias de Fornicação e Outras Murmurações de uma Oralista, ou seja, ao assumir esse rótulo, isso também é uma barreira que se quebra e até um trocadilho interessante. Sim, mas, pastor... É isso mesmo, até porque repara uma coisa, Marcos, uma das contradições do nosso tempo é que, por um lado, as pessoas que não são cristãs, de uma maneira ou de outra, rejeitam uma visão moral das coisas. Acham que a moral é uma coisa que já foi ultrapassada, que era para os avós. Portanto, já não há moral, porque o bem e o mal é aquilo que cada pessoa sabe para si própria. E, nesse sentido, a moral é um termo ultrapassado. Mas também é verdade que, por outro lado, nós vivemos numa sociedade que, quando se quer afastar da moral, acaba por ser muito moralista. E tu vês hoje isso a acontecer com todos os pedidos de desculpa que as pessoas têm de fazer quando fizeram algo que é considerado errado. Tu vês isso com o fenómeno do cancelamento na internet. Portanto, por um lado, o mundo sem Deus diz que não precisa de moral, mas, por outro lado, comporta-se de uma maneira muito moralista. Então, o que o subtítulo do livro assume é que, por um lado, eu, como cristão, como pastor, posso usar o rótulo que as pessoas nunca gostam que seja colado em si. Eu posso assumir que, de facto, acredito numa moral e posso murmurar como um verdadeiro moralista. Portanto, há aí um jogo com uma palavra que as pessoas não gostam, que é moralista, e com a ideia de que, mal por mal, um cristão, acreditando numa moral, pode queixar-se, vamos dizer assim, pode murmurar como um verdadeiro moralista. Você assumiu outro rótulo aqui também, que é o rótulo de um puritano, né? Você diz aqui, eu tento ser o puritano mais assumido que consigo. Logo depois que cita essa frase, né, Domingue, que você até já citou aqui, de que, com graça, que o puritanismo, era o pânico de que alguém, em algum lugar, possa ser feliz, né? Aí você diz, eu sou, eu tento ser o puritano mais assumido que consigo. O que o senhor quer dizer com isso? Ser um puritano assumido? Sabes, a palavra puritano ganhou uma conotação terrível. Pelo menos estou a falar também a partir do meu contexto aqui na Europa. Na Europa, sempre que a palavra puritano é usada, é uma acusação. É a acusação que nós somos moralistas, que somos, como é que se dizia hoje na linguagem do islamismo, que somos talibãs, que somos contra a liberdade dos outros. Portanto, eu já pastoreio há alguns anos, há mais de uma década, e sei que sempre que a palavra puritanismo é usada, ela vai ter conotações negativas. Ao longo dos anos eu pego nessa palavra e tento explicar que para mim puritano não é palavrão. Agora, repara, isso também é uma característica da minha personalidade. Eu gosto de pegar nas palavras mais dadas a serem mal compreendidas e usá-las, porque muitas vezes isso permite esse jogo que parece um jogo de provocação, mas que no fundo é também, espero eu, um uso do sentido de humor. Que é, qual é a pior palavra que pode ser usada? Então eu vou tentar pegar nessa palavra, e isso pode parecer provocador, mas para tentar a partir dessa palavra tirar o sentido tão negativo que ela tem para poder apresentar o seu significado de outra maneira. Repara, Marcos, não quer dizer que eu o consiga fazer, mas pelo menos eu tento fazer. Por isso mesmo é que, no caso da palavra puritano, com frequência eu digo puritano não é palavrão. Fora do meio evangélico é como se fosse. Sabes que também há aqui uma característica que eu acho que é interessante notar acerca da diferença que será entre o Brasil e Portugal. O Brasil tem uma comunidade evangélica muito grande, o que significa que quando a pessoa é evangélica no Brasil, com a comunidade tão grande que é, a pessoa pode ler apenas literatura evangélica, a pessoa pode apenas ouvir música evangélica, a pessoa pode ir à igreja todos os dias, porque há igrejas com atividades todos os dias. Quando tu és evangélico na Europa é muito diferente. Não há cultura evangélica como há no Brasil. Significa que quando tu és evangélico na Europa, tu vives de alguma maneira mais no mundo. Não porque és mais mundano e porque és menos espiritual, mas porque não vives num país onde há tantos evangélicos e há tanta coisa evangélica que tu podes ter. Então isso significa que, por exemplo, no Brasil, eu já reparei isso nas viagens que fiz, no meio evangélico as pessoas usam muito a palavra puritano no melhor sentido e ainda bem que o podem fazer. Mas se tu vivesses em Portugal e usasses muito a palavra puritano, a maior parte das pessoas ia entender muito mal o uso da palavra. E por isso, também é esse o privilégio que eu não quero desperdiçar quando posso escrever para pessoas que não têm a minha fé e tentar desmontar alguns dos preconceitos que essas pessoas têm com palavras que no meio evangélico são compreendidas. E é o caso da palavra puritano aí. E como um puritano moralista, crente, consegue ou pode conseguir se comunicar com as pessoas que estão fora dessa bolha, porque o senhor tem uma grande oportunidade aí de escrever para um jornal, tem um espaço, mas essa é a realidade de poucos, né? Como o crente comum pode furar essa bolha e conseguir se comunicar, ser ouvido com alguém que não faz parte dessa realidade, desse evangeliquez, desse mundo que a gente acaba vivendo? Olha, eu primeiro, Marcos, vou tentar dar-te a resposta certa e depois vou tentar a resposta errada. A resposta errada tem uma vantagem, às vezes é mais sincera do que a certa. A resposta certa é que, em teoria, tu, eu e qualquer crente devem ter o mesmo sentimento que Jesus teve quando deixou da glória. Aquele texto lá em Filipenses 2, não é? Deus esvaziou-se, Jesus esvaziou-se. Ao vir até o mundo, Ele esvaziou-se da sua glória. Para, dessa maneira, ao viver, morrer e ressuscitar, redimir um povo, que somos nós, aqueles que o conhecemos, para participarem da glória que Ele tem nesse processo de esvaziamento. Isto é incrível. Significa que, em tese, tu, eu e qualquer crente devemos ter, por quem não conhece Jesus, já foi o nosso caso no passado, o mesmo tipo de sentimento que Jesus teve pelo mundo. Portanto, nós devemos ter um amor pelas pessoas que não conhecem Jesus, que nos leve a esforçarmos-nos para conversarmos com estas pessoas, ouvirmos estas pessoas, partilharmos com estas pessoas a fé. Portanto, o desejo de um cristão poder escrever num jornal não cristão, deve fazer parte deste amor que nós temos por quem não conhece Jesus. Essa, eu diria que é a resposta certa e que deveria motivar qualquer crente para, independentemente do dom que recebeu de Deus, independentemente da sua área de trabalho, independentemente da sua profissão, ter uma preocupação de evangelizar, de levar o evangelho a qualquer pessoa. Isto deveria significar que, por exemplo, para quem escreve, se um cristão tem um dom de escrever, ele não deve partir do princípio que esse dom serve apenas a Igreja de Cristo. Claro que deve servir a Igreja de Cristo, mas deve servir o mundo além da Igreja de Cristo. Deve servir as pessoas que ainda não conhecem Cristo, porque essa também é uma preocupação na proclamação da palavra, que ela edifique quem já recebeu, mas que ela atinja quem ainda não recebeu, porque um dia todos nós estivemos nessa posição. Esta é a resposta certa. Agora, a resposta errada, que às vezes é mais sincera, Marcos, é que, por exemplo, no meu percurso, e agora estou a falar no meu percurso, há um processo de, às vezes até com alguma tentação de vaidade. O percurso que eu fiz a nível do que estudei, Ciências da Comunicação, também pelo facto da comunidade evangélica em Portugal ser pequena, sempre foi natural em relação aos meus projetos. Eu projetar os meus projetos, permite-me o pelionasmo, mas projetá-los além das pessoas que eram crentes. Até porque quando tu vives num país com tão poucas pessoas crentes, se tu quiseres fazer uma coisa bem feita e te limitares a quem tem a tua fé, significa que não vai ter um grande alcance. Portanto, talvez por algum excesso de ambição da minha parte, no meu percurso de escrever, sempre foi normal eu querer ser lido além dos crentes evangélicos. Depois também há um outro aspecto curioso e paradoxal, que é, sinceramente Marcos, se eu tivesse nascido no Brasil, seria muito mais difícil para mim furar a bolha, porque a bolha é muito maior e muito mais resistente. Eu estou convicto, se eu tivesse nascido no Brasil e escrevesse, seria muito mais difícil aquilo que eu escrevesse atingir pessoas além do meio evangélico. Mas eu cresci num país, Portugal, com uma comunidade evangélica bem menor do que a do Brasil. Significa que a nível de proporção, por um lado, há esta ironia, se tu escreveres alguma coisa, é mais fácil, de certo modo, sair-se fora da bolha, porque o país é mais pequeno. E porque, mais pequeno, só para explicar, a expressão mais pequena em Portugal é certa. Eu sei que no Brasil é errada, mas em Portugal é certa. Mais grande é errado, mas mais pequeno é certo em Portugal. Portanto, quando tu vives num país menor como Portugal, que tem uma comunidade evangélica menor, e tu escreves, significa que tu nunca te habituaste a escrever para evangélicos. Tu habituaste-te sempre a escrever um pouco mais além. E eu acho que isso, no meu caso, contribuiu para que a bolha furasse. Portanto, obviamente, tudo isto está ligado com a graça de Deus, mas eu creio que ajuda a perceber um pouco estas diferenças. Excelente. Pastor, a parte 2 do livro tem como tema a estupidez como parte considerável da nossa existência. Falando em palavras pesadas aqui, aqui está a estupidez, é uma palavra bem forte. É verdade. E todos nós precisamos lidar com essa estupidez, crentes e não crentes, durante nossa existência. E uma segunda pergunta. Essa estupidez, ela é acentuada em alguma fase da vida? Ou seja, na juventude, essa estupidez, ela ganha uma força maior? Ou isso é relativo? O que é que você poderia falar sobre esse tema aqui da parte 2? Olha, eu acho que está relacionado com uma coisa que nós cristãos precisamos de resgatar numa época que está com uma overdose de inteligência. O que é que eu quero dizer com isto? Marcos, hoje para ti, quando pensas em querer saber alguma coisa, o difícil para ti não é saber, o difícil é escolheres o lugar onde vais buscar a informação, porque a informação é tanta. Nunca o nosso mundo teve tanta inteligência para partilhar. A pessoa quando escolhe um podcast ou mesmo se for entretenimento, um filme para ver ou música para ouvir, nós temos um excesso de cultura hoje. O que significa que temos uma aparência de inteligência. Mas quanto maior é a quantidade de inteligência, o paradoxo sobressai. Quanto mais informação tu tens acumulada, mais difícil fica tu seres realmente inteligente. Uma parte deste assunto eu desenvolvi lá no livro Doidos por Discernimento. Porque a virtude hoje é aquilo que parece o contrário, mas é o paradoxo. Portanto, a virtude dos cristãos hoje, e claro que eu estou a caricaturar um pouco, A virtude dos cristãos não é eles quererem competir com mais inteligência, porque o mundo já está com gente inteligente demais. A virtude dos cristãos, por conta do dom que o Espírito nos dá, do arrependimento, por conta da confissão de pecados, o cristão tem um privilégio imenso de, ao contrário da maior parte das pessoas que está a tentar provar a sua inteligência, nós temos o privilégio imenso de assumir a nossa estupidez natural. Portanto, esse texto está relacionado com isso. Os cristãos, na minha opinião, perdem demasiado tempo a querer entrar nos campeonatos e nas competições de inteligência do mundo. O mundo está cheio de gente inteligente, Marcos. É tanta gente inteligente que acaba por trazer o momento mais burro da nossa história. Tu sabes que vives num momento demasiado burro quando as pessoas se revelam todas inteligentes. E nesse sentido, o texto joga com um paradoxo. Portanto, o paradoxo é que se tu tens tanta informação e tanta inteligência, é provavelmente um sinal de que nós nunca fomos tão absurdos. Por isso, o cristão deve-se destacar não por querer provar a sua inteligência, mas precisamente pelo contrário, estar pronto para assumir a sua burrice, estar pronto para assumir que sem Deus ele não vai ter discernimento, estar pronto para se humilhar e não entrar nas competições de inteligência que este mundo tanto procura. Portanto, o dom do arrependimento que vem do Espírito Santo é precisamente essa oportunidade de nós reconhecermos que temos o privilégio de não precisar provar aos outros que fazemos tudo bem. Pelo contrário, nós devemos ser as primeiras pessoas a assumir os nossos erros. E o texto joga um pouco com... Portanto, com esse paradoxo, numa época tão inteligente, o melhor discernimento vai ser assumirmos a nossa burrice. E é assim que se termina a primeira crônica aqui desse parágrafo, dizendo que na fartura, reaprender a ter fome é lutar contra o anticristo, que é dito aqui como a internet. Muito interessante também. E me chama a atenção, eu que gosto muito de cultura e estudar e ler sobre isso, a quarta parte do livro que traz como tema odeio artistas, mas só os saudáveis. O senhor é um artista, é um cantor, um músico, um compositor e revela aqui um ódio por artistas. Que ódio é esse? É isso mesmo. Sabe, está ligado neste caso ao meu percurso, Marcos. Pelo facto de desde jovem eu ter feito música, significa que esta questão da música e da arte é uma questão constante para mim. O que significa também que os sentimentos mais puros e intensos são suscitados em mim em tudo o que diz respeito à música ou à arte. quando tu te devotas a uma coisa, das-te todo, o que significa que quando te das-te todo vais sentir tudo na intensidade maior. Portanto, amas e também odeias, não é? Nesse sentido, amas e odeias. Eu tenho esta relação de grande ambivalência com os artistas, porque por um lado, tento não ser, mas também não sou capaz. Por outro, quando tento ser, também me sinto muitas vezes uma, como é que se diz, uma fraude. Portanto, a minha relação com artistas é das coisas mais complicadas que há na minha vida. Não há nada, ou melhor, há poucas coisas que eu me devote tanto, como a música, mas também todo o fenómeno da pessoa fazer música e de viver da música que faz é das coisas que mais me irrita. Portanto, uma coisa importante quando a pessoa lê os meus livros é que tem de entender que está a ler uma pessoa com perturbações, que sou eu. Portanto, eu sou um cristão que aquilo que tenho para dar ao mundo não é saúde, é de facto a doença. E ainda bem, porquê? Porque Jesus veio para as pessoas como eu, veio para as doentes, não veio para as saudáveis. Por isso mesmo é que quando eu penso em artistas, o que está em causa na minha relação com a música são todos estes sentimentos às vezes contraditórios e sem dúvida isso acaba por transparecer. Tanto há textos em que eu vou falar do meu amor, sei lá, por uma canção, por um disco, como há outros em que eu vou falar da minha impaciência com o comportamento narcisista que os artistas têm. Portanto, as duas coisas fazem parte destes textos e sobretudo nessa fase que tu mencionas do livro. E uma das coisas que o senhor admite aqui é o fascínio quando uma artista cai em desgraça. Isso está relacionado a esse momento de consciência da limitação do artista que às vezes acha que é dono de tudo e pode fazer qualquer coisa e tem o mundo em suas mãos. Por que há esse fascínio na queda, na desgraça de um artista? Olha, Marcos, tu não precisas de concordar comigo, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. qual é o tamanho que geralmente o ego dos artistas que tu conheces? Qual é o tamanho que tem o ego dos artistas que tu conheces? E agora podes pensar em artistas evangélicos mesmo, ok? Mesmo artistas aí do gospel como o pessoal diz aí no Brasil. Tu achas que é um ego pequeno? Não, não é e inclusive conhecendo de perto esse meio, a gente sabe que trabalhar o ego é algo que precisa ser constante. Até desde o início da TV aqui, por exemplo, com os apresentadores, com todo mundo, é o que a gente conversa e insiste bastante em cuidar do coração, em não deixar que a fama, as visualizações possam corromper o nosso coração, mas a gente sabe que humanamente isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina, né? Em tempos de redes sociais, então, o ego é uma luta. Nem mais. E repara, o que eu diria, e estou a generalizar, mas o que eu diria é que às vezes por haver uma relação complicada na autoestima dos evangélicos, porque para um povo como nós, que vive tantas vezes de não agradar à maioria, por vezes dá uma vontade de agradar à maioria, quando nós temos uma dieta tão grande de sermos contraculturais, volta e meia vem assim uma vontade de sermos a favor e de sermos reconhecidos. Esta angústia um pouco patética, sincera, mas patética, é geralmente encontrada em estado de perfeição nos artistas, que muitas vezes começam por ser convictos em um artista gospel, é do evangelho, mas depois à medida começa a crescer, começa a pensar e se eu tentasse agora fazer uma música mais fora do contexto evangélico, eu estou a caricaturar, mas tu sabes que o que eu estou a dizer não é mentira, portanto, então o artista evangélico começa, como vocês dizem, começa se achando e achar, não, agora só os evangélicos só não chegam, eu tenho de chegar mais longe, e meu irmão, eu tenho 45 anos, eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu não tenho paciência para isso, portanto, acho que não há nada pior do que um artista evangélico com vergonha de ser evangélico, e é como Jesus disse em relação aos pobres, sempre os três convosco, portanto, isso é o que acontece frequentemente, repara, o artista evangélico tem um passaporte para entrar em países que tu e eu nunca vamos entrar, o artista evangélico vive de andar todos os domingos a saltar de cidade em cidade, lugar em lugar, tu precisas ter uma igreja local, eu preciso ter uma igreja local, quando tu és um artista tu não precisas ter uma igreja local, tu precisas de encaixar na igreja, quando tu és um artista é a igreja que encaixa em ti, porque se tu fores um artista conhecido e fores a uma igreja, a igreja é que fica contente porque tu lá foste, pronto, eu estou a exagerar um pouco, mas acho que não estou a exagerar assim tanto, é por isso que a minha relação com artistas no geral é complicada e no Brasil como há muitos artistas evangélicos, em Portugal não existem praticamente, eu acho que encaixaria, talvez o próximo livro que eu escreva deva ser só para eu falar acerca deste fenómeno patético dos artistas evangélicos no Brasil. Seria um bom tema, hein? Acho que vai vai dar o que falar, pastor. E seguindo essa linha, a última crônica do livro fala sobre viver destriunfado, né? E também existe uma provocação muito grande aqui em relação a isso, né? A viver de uma forma preparada para ser esquecido, né? Tem uma frase que diz aqui, o universo é uma máquina imparável de esquecimento. O que é viver destriunfado? É, viver destriunfado é aquilo que é preciso para pessoas que como eu tão naturalmente vivem pensando que vão ficar na memória que a nossa vida é importante e vai ficar na memória das pessoas que nos seguirem. Alguns chamarão a pessoas assim narcisistas e eu luto um pouco contra este pecado do narcisismo porque para muitos de nós é natural acharmos que a nossa vida tem uma grande importância e que no futuro as pessoas falarão de nós. O apelo do Evangelho, o apelo de Jesus é completamente diferente. De facto, a vida do Nosso Senhor, porque Ele é Deus, é uma vida que se projeta para toda a eternidade, mas a vida das pessoas que seguem Jesus não pode ser vivida nessa esperança de glória terrena. Há pouco falámos de glória, a nossa glória não é uma glória terrena e nós precisamos de viver destriunfados. Houve uma fase aqui há uns anos muito cansativa para mim, deu origem ao livro O Arame Farpado no Paraíso e nesse livro eu tentei abrir um pouco o coração e falar acerca dessas tentações, desse desejo de querer viver para ser lembrado. Uma das melhores coisas que me aconteceu durante esse período difícil, que depois terminou num período sabático que tive nos Estados Unidos, é que de alguma maneira eu comecei a ter de pensar mais e a ter de viver mais em função da ideia que eu preciso de saber bem, eu preciso de viver bem com o facto das pessoas se esquecerem de mim. Eu não posso viver constantemente a querer que as pessoas estejam sempre a pensar em mim e muitos de nós temos essa tentação de acharmos que os outros têm de estar sempre a pensar em nós. Viver destriunfado tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus diz, da pessoa se negar a si mesmo e segui-lo. Apesar de eu ouvir essas palavras desde que sou criança, ainda hoje essas palavras são muito difíceis para mim. E o destriunfo desse texto está relacionado com isso, com eu pedir ao Senhor, Senhor ajuda-me a saber aceitar que eu estou aqui para ser esquecido. Aliás, eu acho que foi uma frase de Zizendorf que disse alguma coisa parecida, que é prega Cristo e ser esquecido, uma coisa parecida. E é esse lema que sendo tão bonito é tão difícil para mim e que eu gostaria que o Senhor conseguisse dar-me uma paz nele tal que eu vivo bem mesmo se não estiver na preocupação dos outros. Isso é precioso e urgente para a nossa geração que quer tanto ser lembrado e caminha para uma frustração que de fato o mundo é uma máquina de esquecimento. Inclusive, muitos problemas giram em torno disso. Nós vemos muitos jovens com temor de homens, com medo do que falam deles, quando na verdade precisam descobrir que o mundo não gira em torno deles, que as pessoas não estão o tempo inteiro a falar sobre eles, eles não são o principal assunto. E ter esse choque de realidade de que você não é o centro do universo nos traz essa consciência. E no final do livro, a última frase diz assim, que Deus tem uma predileção em recordar-se dos que se perderam das vitórias do mundo. Existe um preço a ser pago por escolher viver dessa forma, viver destriunfado nessa terra, neste tempo? Existe um preço a ser pago em viver assim, pastor? Existe, existe. Sabes que nós, por sermos protestantes, somos muito bons a enfatizar o valor da justificação. O facto de Jesus ter feito tudo o que era preciso ser feito por nós, na cruz e na ressurreição, e de não ser necessário nós acrescentarmos coisa nenhuma. E é justo que nós protestantes sejamos tão enfáticos neste assunto. Mas nós também precisamos ser enfáticos no assunto da santificação, que é esta verdade a continuar todos os dias, depois da grande libertação que a justificação é. Jesus declara-nos justos, não porque somos justos, mas porque ele é justo. Depois desta troca tão preciosa, depois de termos saído do Egito, temos um deserto para atravessar que é a nossa vida aqui, que é vivermos da graça de Jesus no dia a dia. As dez pragas no Egito são incríveis. Passar pelo mar vermelho, aberto ao meio, seco, é incrível, mas 40 anos no deserto a cometer os mesmos erros já não é incrível. Não tem classe nenhuma, não tem charme nenhum. A vida de santificação é de certa maneira isto mesmo, nós lembrarmos no meio do deserto que estamos a ser guiados para a terra prometida. Portanto, precisamos, por causa disso, de assumir este custo que já está pago, porque de facto Deus vai levar-nos à terra prometida, mas temos de confiar nele no dia a dia, nos dias do deserto. Por isso nós, evangélicos, precisamos de enfatizar a santificação como a consequência. De facto, nós temos um entendimento diferente, por exemplo, da igreja católica, que coloca a santificação a acontecer primeiro, para eventualmente a justificação acontecer no fim. Nós concordamos com Lutero, então com todos os reformadores, acreditamos que a justificação acontece e depois a santificação é a continuação da justificação a acontecer todos os dias. Meu irmão Marcos, isto não é vivido sem custos. Quando nós lemos o Pentateuco e nós aqui na Igreja na Lapa em Lisboa passámos agora uma série panorâmica sobre o Pentateuco e esse foi um dos valores que eu tentei pregar à igreja, motivar a igreja. As grandes libertações são sempre muito mais, têm muito mais impacto, mas uma coisa é sairmos do Egito, já terás ouvido esta ideia, uma coisa é sairmos do Egito, outra coisa é o Egito sair de nós e isso é a santificação, é essa vida de na aparência da derrota aparentemente estamos a ser derrotados porque precisamos de comida do céu, temos saudades da carne do Egito, mas estamos a ser guiados à terra prometida e precisamos de voltar a viver isso com alegria. Amém, amém, precioso. Pastor, para encerrar a nossa conversa queria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanhou até aqui, quem foi convidado a refletir sobre tudo que a gente conversou aqui, embora o livro tenha um público-alvo inicialmente não cristão, a cada crônica não tem como nós, crentes, não fazemos uma aplicação e refletimos sobre a nossa própria vida. No último programa a gente comentou como o fato de ser cristão molda a nossa forma de ler. a gente já lê diante de uma ótica e se confrontando até mesmo artigos que inicialmente foram escritos para um outro público, mas falam profundamente conosco. O que o senhor teria para compartilhar com as pessoas que às vezes não têm esse costume de parar e se questionar sobre assuntos tão interessantes, mais depois da nossa conversa hoje aqui foram confrontados através daquilo que conversamos. Eu espero que este livro que pode e deve ser lido por qualquer pessoa sendo crente ou sendo não crente mas que possa ser um exercício ainda que simples e muito limitado mas de fazer aquilo que o nosso senhor fez quando esteve entre nós Jesus ouvia e é especial nós pensarmos que Jesus ouvia porque Jesus é o verbo criador portanto nós pensarmos que o verbo o dizer ouve é uma ideia muito forte Marcos é uma ideia muito forte o dizer que criou as coisas todas a palavra eterna ouviu esteve entre as pessoas habitou entre as pessoas temos de reconhecer que nós evangélicos precisamos de continuar a ser o povo do dizer do falar os evangélicos são muito bons a falar mas precisamos ser o povo do ouvir também não só ouvir a palavra de Deus obviamente é a coisa mais importante temos para ouvir mas ouvirmos o povo à nossa volta ouvirmos as pessoas à nossa volta e portanto se o livro ao tentar ser um veículo de comunicação para descrentes ajudar a comunicar com quem não tem fé para mim já seria ótimo e o meu apelo nesse sentido para os crentes aí no Brasil tendo em conta que tem o privilégio da fartura porque de facto os evangélicos no Brasil devem compreender isso a maior parte dos países no mundo não tem a circunstância que vós evangélicos no Brasil têm que é a circunstância de muitos evangélicos portanto isso é um privilégio mas também receio que muitas vezes coloca os evangélicos a não serem dados a ouvir pessoas não evangélicas quase porque não precisam conseguem fazer uma vida à parte e portanto nesse sentido ao dizer isto ao fazer esta crítica quero fazê-la de uma maneira amorosa mas para países em que a comunidade evangélica é muito grande nem sempre ouvir é fácil ouvir é sempre difícil mas fica ainda mais difícil em países em que a comunidade evangélica é muito grande portanto eu acho que tem a ver com uma certa consciência missionária que o Brasil que tem crescido o reino de Deus tem crescido tanto continua a procurar este crescimento ouvindo as pessoas que não têm fé e respondendo nunca a partir daquilo que as pessoas que não têm fé querem ouvir mas respondendo sempre com o Evangelho portanto de certa maneira esta é a procura que o livro faz ao trazer mesmo que de maneiras provocatórias assuntos que parecem tão fora mas para poder suscitar a continuação da conversa e conversar é muito importante nós um dia estaremos na glória à mesa pensa nisto Marcos à mesa nas bodas do cordeiro e na mesa na boa mesa há sempre boa conversa portanto este princípio deve já marcar nós evangélicos ainda antes de chegarmos às bodas do cordeiro amém amém e foi isso que tivemos aqui uma excelente conversa muito obrigado pastor por esse tempo apesar do fuso horário bem diferente o senhor sempre se dispondo a atender o nosso convite um grande abraço para o senhor sua família todos aí também da igreja da Lapa em Lisboa um abraço para vocês muito obrigado obrigado Marcos próximo convite eu estou aí obrigado pela vossa paciência eu estou com resfriado passei o tempo todo a tossir mas a vantagem da distância é que o meu vírus não chegou até isso aí um abração pastor Deus te abençoe Deus te abençoe amém e eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa ficou curioso para ler todas as crônicas aqui do pastor Tiago Cavaco eu quero te indicar o livro férias de fornicação disponível na editora Ezion você pode acessar lá editoresion.com.br adquirir essa e outras obras nós temos muitos títulos todo o lucro da editora Ezion é revertido em missões no Brasil e no mundo então ao comprar você vai ser muito edificado através de obras como essa e também contribui com missões então acesse o site nós entregamos no Brasil inteiro e você ainda abençoa a obra missionária e eu quero te convidar para segunda-feira que vem sintonizar aqui na IPPTV duas e meia da tarde nós teremos mais conversa da tarde vamos falar mais sobre outros temas e continuar o nosso bate-papo aqui ao redor da boa literatura para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Deus um grande abraço e até o próximo programa tchau 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 tchau